Pronto, visita ilustre hoje em casa com um segredo que vocês não conhecem, uma luz Eduardo, gente, ficou bonito, né? Ficou bonito, é meio azul que ficou, ó, desgrave Não, ó, olha, sem luz aparece mais, tá vendo? A sua pele é linda, a minha aparece um apacaxi Uma lavada, tá vendo? Ó, a gente fica jovem Ó, gente, segue aí a bela pra cor, né? Quase não tem seguidor Gente, o segredo é uma luz, tá? O segredo é produção, o segredo é a produção, é o filtro, é a luz Eu não é, amigo Você tá com a cara bonita demais Não, eu tô maquiada Mas, ó, a barriga, a barriga que eles tá achando mais bonita, ó Olha, gente, o tamanho Parece que são duas, mas é uma só Esse maguilha é bom de produção, esse rapazinho Duas mulheres, você vê, né, amigo? Ele gosta de fazer bebida Só falta eu agora, vou fazer, só falta a mãe Ah, mas em nome de Jeová, ele vai arrumar, ó, em nome de Jesus, gente, vamos orar Vamos fazer uma oração pra aparecer uma mulher bem bacana pra esse homem, viu? Pra ele reproduzir e botar umas crianças bonitas no mundo Primeiro os oito Obrigado, amor Que? Ele morde Que? Olha lá você lá, contigo Ele morde O tu morde, vem cá pegar na unha dele, vem Pega na unha Pega na unha dele Olha como que eu te faço Ui, que unhão Como que eu te faço Cadê? Você quer a Vicky? Qual boneca, a Vicky? Qual o nome da boneca? Que cor que é o vestido dela? Que cor que é o vestido? Pink Ah É pink É igual o seu laço? Azul Essa periquinha Por isso vim buscar uma saída Te entregar a minha vida E salvar meu coração Meu ex-amor, se não for medo e muito Demi outra chance pela última vez Ouça os apelos de quem canta e chora Porque se eu engano